Onde você quer chegar? Gente, para mim esse é o grande ponto da vida, não é? Não tem vento favorável para quem não sabe para onde vai. Saber onde a gente quer chegar é fundamental. Imagina o seguinte, quando você levanta da sua cama, se você não sabe exatamente o que você quer fazer com a sua vida em todas as áreas, é semelhante a uma pessoa que entra num táxi e o taxista pergunta para onde você quer ir. Aí você fala, ah, não sei, vai tocando. Não faz sentido, entende? Imagina, você tem um GPS poderoso no seu carro e aí você não coloca endereço nenhum. Seu GPS não vai te levar para lugar algum. Então, pessoas que literalmente não estão alinhadas com o seu eu sagrado, elas vivem confusas. Uma hora ela quer trabalhar em uma área, na outra hora ela quer trabalhar em outro lugar, uma hora ela quer ser solteira porque quer aproveitar a liberdade de ser solteira, na outra hora ela quer casar porque quer ter uma família e casa e quer voltar a ser solteira de novo. Percebe? Quando a gente não está conectado com a gente mesmo, as coisas não ficam claras. Você não tem perenidade naquilo que faz. E essa é uma situação muito séria. Vamos entender isso melhor, gente. Ser flexível é uma característica fundamental de qualquer pessoa bem sucedida. Então, é lógico que a gente vai viver cada fase da nossa vida respeitando a necessidade de cada fase da nossa vida. Então, ter flexibilidade para entender isso é muito poderoso. Mas eu não estou falando disso aqui. Eu estou falando das pessoas que estão deixando de viver porque elas estão confusas. Por quê? Porque elas não têm clareza do que querem. E normalmente isso acontece por falta de autenticidade. Você tem um monte de gente por aí que vive a vida do marido, vive a vida da esposa, vive a vida de outras pessoas. Não a vida que a sua alma realmente necessita, a vida que a sua alma realmente deseja. Então, o que eu tenho para te perguntar é, se você morresse hoje, desencarnasse agora, você ia chegar no mundo espiritual satisfeito? Estou falando sério. Se você olhasse para a vida que você tem tido como uma herança, um patrimônio que você está construindo, você está satisfeito? Pensa nisso. Isso é muito sério. Para mim, isso é uma excelente medida para saber se você está tendo coragem de ser você mesma, de ser você mesmo ou não. Se você está sendo uma pessoa medíocre, se escondendo atrás dos seus medos, dos seus receios, com medo da opinião dos outros, medo do fracasso. Gente, daí se der errado, eu prefiro mil vezes fazer uma viagem para chegar na cidade que eu quero e, sei lá, furar o pneu, mas eu estou a caminho da cidade do que eu quero, vou trocar esse pneu, conserto o carro, mas eu vou chegar lá do que ter uma viagem maravilhosa com a cidade que eu não quero. Entende? Então, o foco onde a gente quer chegar é fundamental, mas se você não tem a coragem de ser você mesmo, de colocar seu foco, quando eu falo foco, é tempo, energia, dinheiro, sua capacidade de estudar, de aprender. Na vida que você quer ter, você vai ter uma vida medíocre. E pessoas com vida medíocre são pessoas infelizes. Não importa quão dinheiro elas tenham, não importa no lugar bonito que elas morem, não importa o marido ou a esposa que elas tenham. Se você não respeita você mesmo, você pode ter pessoas lindas do seu lado e se sentir triste. Então, isso é se espiritualizar, entende? Até a coragem de fazer contato com o seu eu sagrado, de reconhecer que a gente tem sombras, que a gente tem um eu humano, mas não se apequenar atrás dessas sombras, de ir em busca daquilo que você quer. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido na vida é isso, sabe? Tudo na vida tem um preço, gente. Quando você se arrisca, você paga o preço de ser pioneiro, de ir das coisas darem errado, mas ao mesmo tempo você tem a recompensa da realização de muitas coisas lindas. E na pior das hipóteses, você se arriscou, deu errado, você aprendeu algo, você evoluiu. Concorda? Quando você não se arrisca com medo do fracasso, você já fracassou. Porque você vai passar a vida inteira pensando, como teria sido se eu tivesse mudado de cidade, se eu tivesse mudado de emprego, se eu tivesse aberto aquele negócio. Pô, como teria sido se eu tivesse feito esse projeto, se eu tivesse namorado aquela pessoa? Sabe, como teria sido se? E você vive uma vida medíocre e a vida chega no final. A gente volta para o mundo espiritual com aquela sensação de que não aproveitou a vida que poderia. Então, se eu tenho uma mensagem para compartilhar com você nesse vídeo é tenha coragem de ser você mesmo. Tenha coragem de se conhecer, tenha coragem de cometer os erros que tiver que cometer, mas de não se misturar com eles. Tenha coragem de se abrir para a vida e de experimentar a vida sem preconceitos do passado e sem deixar que ninguém, ninguém do teu lado, sabe, te impeça de fazer essa aprendizagem, esse mergulho interior. Se a gente for humilde, nós formos pessoas espiritualizadas, serenas, cuidando da nossa alma, pode ficar tranquilo que a gente não vai fazer nenhuma loucura, porque os nossos valores elevados moralmente vão nos proteger e nos guiar. Então, não se apequene perante a vida. É o que eu mais desejo para você, de verdade. Me conta, faz sentido? Deixa a sua opinião aqui nesse vídeo. É muito importante saber, inclusive, se esse tipo de conteúdo que a gente está produzindo está te ajudando ou não, dar sugestões de novos conteúdos, porque isso me estimula a produzir mais para vocês, que era isso, a gente ter um mundo cada vez melhor e mais feliz. Eu tenho muitas pessoas na vida que já me ajudaram e me ajudam e eu acho que contribuir é uma forma da gente manter esse ciclo virtuoso para todos os lados. Bora lá! Isso é uma coisa que eu tenho aprendido com o coaching e é isso. Nós criamos transcendência de resultados incríveis quando nós nos tornamos seres humanos incríveis. Se você é mediano ou medíocre, não espere nada além de uma vida mediano ou medíocre. Faz sentido? Ô, gente! E para terminar aqui, convite especialíssimo. Não sei se vocês estão acompanhando os nossos vídeos, as redes sociais, mas se você quiser que eu seja o seu coach, se você quiser me dar essa honra, eu e a minha equipe, de te ajudar a alcançar suas metas em todas as áreas da roda da vida, área pessoal, profissional, área afetiva, melhorar seus relacionamentos, ajudar você a vencer medos, que é melhorar a área emocional, ser uma pessoa mais segura, vencer ansiedades, que é meu acompanhamento durante um ano inteirinho. Como que você faz isso? A gente está com as inscrições abertas do nosso superprojeto Uninamastê, que é o nome Uninamastê, Universidade do Desenvolvimento Espiritual, Pessoal e Financeiro, em que você recebe conteúdos que eu te envio todos os meses para trabalhar. Esses conteúdos são gravados, exatamente, são vídeos gravados para você melhorar. O primeiro mês, você entrou agora no Uninamastê, de cara, você já vai aprender como desenhar sua missão, sua visão, seu propósito de vida, você tem PDFs todos os meses com exercícios para poder fazer, você vai entrar num grupo do Facebook ou do Telegram, você escolhe o que você quer para você interagir com outros participantes. Hoje a gente tem alunos, milhares de alunos estudando com a gente ao redor do mundo, e você tem um encontro comigo mensal online para tirar todas as suas dúvidas. E detalhe, bônus, você ganha nosso curso de meditação gratuitamente, um curso de R$5.000 que eu dei, é um presente para os nossos alunos do Uninamastê. Você ganha, lembra da maratona que nós fizemos? Os sete hábitos das pessoas altamente prósperas, da prosperidade, está tudo disponível nesse espaço do Uninamastê? Gente, vale muito, muito a pena. Então, faltam poucos dias, menos de uma semana, para se encerrarem as inscrições. E eu espero que você não perca essa oportunidade, como muita gente perdeu no início do ano, porque depois, infelizmente, não tem mais jeito, porque a gente demora muito para atender com carinho todo mundo que entra. Então, não dá para poder abrir inscrição o tempo todo. O link, se você estiver interessado nesse projeto lindo do Uninamastê, para você se inscrever agora, não custa nem R$100 por mês. Presta atenção, eu coloquei mais de R$300.000 de conteúdo disponível, dentro desse projeto, que é um projeto social. Deixa eu lembrar isso. No Uninamastê, a cada três meses, a gente pega parte do que você paga para a gente, uma quantia irrisória, menos de R$100 por mês, e a gente repassa para as instituições que a gente atende. São dez instituições de caridade novas a cada três meses. Está tudo transparente. Lá no nosso site do Uninamastê, entra lá, tem telefone, endereço da instituição, logomarca, tudo. E as pessoas são muito beneficiadas enquanto você aprende e se transforma. Vale ou não vale a pena? Quer que eu seja seu coach? Quer que a minha equipe ajude você a ir para o próximo nível? Então, vamos tomar essa decisão, para que a gente não tenha uma vida medíocre, tá bom? Link para você se inscrever. Nós temos na bio do Instagram. Lenta lá no Instagram, sabe aquela página principal do Instagram? Tem um link, clica lá, tem um link para você se inscrever. Ou então, entra no site, institutoricardomelo.com.br e tem lá o banner para você se inscrever também. Ou qualquer coisa, liga para a gente na nossa sede, que vai ser um prazer ter você como nosso aluno. Beijo grande, luz e paz. Me conta o que você achou desse vídeo, que para mim é uma honra estar aqui junto com vocês. Tá bem? Até breve, gente! Rumo ao próximo nível! Até muito breve! Tchau!